Fala pessoal, voltando aqui com mais um vídeo da série Zelda A Link in the Past Review de Gamebotmos Então, dessa vez, a gente vai tá completando aqui a segunda dungeon, o Swamp Palace E é isso aí, bora começar Então, por enquanto aqui não vai conseguir acessar aqui essa escadinha Pra isso, pra gente poder acessar, é bem simples até É só você equipar seu espelho Volte pro primeiro mundo E libere a água, é exatamente isso que você tem que fazer Isso aqui eu vou aproveitar pra tentar pegar... Aí, aí, eu consegui Pegar coração com esse negócio ali E você liberou ali, ficou sem água e quando você vai acontecer a mesma coisa com o segundo mundo E agora a gente vai poder continuar o castelo, né Mata tudo Só cuidado ali Quando você mata tudo Aparece um baú com chave Você já sabe que você vai ter que abrir aqui Então Mesmo esquema, mata tudo Só toma cuidado com algumas coisas Bombinha Bombinha Mapa do castelo Mapa do castelo Ele é meio grandinho, mas Não é daquele tipo de castelo que você se perde à toa Mas Só segurei aqui Tudo passo a passo E você vai Ficar suso Então Eu não acabei falando aqui, mas Embaixo de algum pote já tem uma chave Aqui é tomar cuidado aqui Eu sou vida louca tentando quebrar aquilo ali, vou deixar de mão Aqui se não me engano vai ter chave Aí vai subir aqui Abre a porta Recomendo vocês matarem logo os inimigos Aí Martela Impulso daqui para a esquerda que vai liberar a água Coloca a bombinha aqui para pegar o que tem do outro lado Se não me engano Não é nada que mais, mas Eu vou pegar do mesmo jeito Acho que é só dinheiro É dinheiro e bomba Aí volte Agora a gente vai poder acessar a outra parte aqui da sala Então Aqui é a parte principal do castelo Desça Pô monstro Vai se lascar Desce para cá Mata tudo Vai matando tudo e vai passando Quando você empurra essa pera vai aparecer um baú Se vai estar Agora a bússola Que ali vai estar mostrando o chefe Mas isso não importa muito Então Tem que não levar muito dano Tô levando muito dano de graça aqui Então Venha para a esquerda Droga Vou morrer Cara vou tentar não morrer Eu sou aquele cara que quer matar tudo Eu matei tudo Recuperei um pouco do meu life Então Desce Pega essa chave Volta tudo Volta tudo Volta tudo Aí sobe E Entra nessa porta Aqui Isso aqui eu vou ver o que que tem aqui Na verdade Não tinha nada Vamos matar os inimigos Caraca E aí Fia da mãe Empurre de novo para Coisa a aguinha Agora Agora dá a volta Dá aquela volta toda Volte tudo Vou matar os inimigos aqui novamente Eu acho que não vai ter nada Nessas coisas É Não teve Atravessa para o outro lado Vai seguindo o caminho Vai seguindo o caminho Empurra isso Empurra isso Empurra de cima Vem para cá Sobe a bendita escada Agora que seja Defresh Para não levar dano Seja defresh Pegamos aqui o dinheiro Agora a gente vai para o mesmo lugar Só que Para o outro lado Tente ser defresh novamente Para não levar dano Porque se você começar levando dano aqui Você vai sair praticamente Quase morto Então bora Defresh Foca Defresh Foca Defresh Foca Ae Se você quiser apertar aquele Coisa lá para o azul ficar levantado Ficar abaixo Aqui ela está trancada Então você tem que fazer lá E bater o negócio lá de novo Não sei se vocês entenderam Mas é isso aí É só fazer tudo o que eu estou fazendo aqui Que vai dar certo Agora que a gente pegou a A chave grande A gente vai voltar para a sala principal E pegar o item do baú Porque ele vai ser necessário agora Só que a gente vai dar que é uma pernada louca Cagado 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 Ae Perdi live mas te matei Cagado 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 Contando que aqui era a Sala Armadia Cagada, eu vou morrer tentando ser Ah, foda-se Perdi a life, poxa, po, por besteira Eu não sou obrigada a matar eles Então, você tá vendo que aqui tá trancado Então, a gente tem que dar um jeito de parar do outro lado Que no caso, é Volte o caminho que você veio Sadroga de novo Coloca a estátua no botão Só que venha pra esse outro lado Vai tá uma porta aberta Que caso você não tivesse apertado o botão Essa porta já tá fechada E eu não sei porque eu demorei pra entrar Só pra levar dano, só se for Tô achando engraçado Aí Aperte o botão lá Eu girei a alavanca Deixa eu ver o que que tem ali Espero que tenha vida Então Tô sentindo que eu vou morrer nesse castelo Tô bobeando muito Venha pra baixo Pega esse aqui Agora pode subir que é sucesso Entrar nessa portinha aqui Só pra pegar item Essa porta não vai ter nada A porta que você tem que entrar é essa aqui Ela vai tá escondida Ela vai tá sendo escondida pela cachoeira Mas Nada que Não se dê pra perceber Subescada Matar inimigo Matar isso aqui Matar isso aqui Nade pra direita O mais rápido possível Pega a chave Vaza Para esse negócio não cercar você Aqui Bomba Aqui vai ter uns itens Pra você pegar Pra repor seu estoque Coisas do tipo Mas o negócio É aqui O negócio na frente Eu tento chamar a atenção deles pra cá Esse caranguejo aqui E é sucesso Aqui nós já estamos na sala do chefe Então Boys Como matar esse chefe É fácil Puxa um negocinho dele com gancho E Lapada Consiste nisso Na verdade É só isso A primeira parte dele É isso Então vai sugando tudo Vai matando Até não sobrar nenhum Tome cuidado Pra quando ele girar Não te acertar Falta só 3 Agora só 1 Bora doido Sai daí Cadê? É sério que eu não vou conseguir pegar? Aí Depois ele vai pular Pra onde você tá E é só Golpe giratório Na fuça dele Só que você não ficar parado E quando ele chegar perto de você Golpe giratório Não tem segredo É só isso Pronto Morreu Fácil né? E aqui a gente vai estar pegando nosso Segundo Cristal E aí? E aí? Eu não vou ver Historinha Eu não vou ver Historinha Eu vou adiantar Eu não quero ver História Bora mulher Para de falar Tá eu entendi Eu entendi Eu sou herói Eu sou zika Então pessoal É isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixe seu gostei Compartilha para contar com seus amigos Se favoreita para ver depois Se você realmente gostou dos vídeos Se você está vendo o vídeo meu Para a primeira vez Se inscreva no canal Para ficar por dentro Do que eu vou estar postando E E aí? E aí? E aí?